O Apoia.se é uma campanha de apoio que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch que não vem aqui pro canal. Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube. Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch. Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito. Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube. E claro, as nossas lives lá na Twitch. Tamo junto. Mano, till we meet again. Eu acho que é a única música que a gente entra nesse álbum sem saber nada dela. Não tem track e vídeo de Till We Meet Again. Tiveram track e vídeo de I'm Happy, Thirsty e Salt and Sweet. Além do vídeo performance que elas postaram no canal. A gente tem o vídeo de Spice, a title e o Welcome to My World como pré-release. Então Till We Meet Again é a única música que a gente não faz ideia. Bem, vamos ouvir a última faixa do álbum e no final ranquear quais foram as nossas favoritas. E aí, vamos ouvir a última faixa do álbum e no final. E aí, vamos ouvir a última faixa do álbum e no final. E aí, vamos ouvir a última faixa do álbum e no final. Pô, é muito foda falar isso, tá ligado? Mas se eu fosse um Mai, essa seria uma música que me tocaria como fã, tá ligado? Pô, é finalzinho de show, ouvindo, porra. É a música... é o Dream, pô, tá ligado? É a música que eu de fã. Não sei se o Expo tem uma música de fã, ainda não tem, né? Não sei se o fã não tem alguma que considere. Eu vou sempre? Não sei, não sei. E aí, vamos ouvir a última faixa do álbum e no final. E aí, vamos ouvir a última faixa do álbum e no final. Se é a sua favorita do álbum... Já tô com um ranking na minha cabeça, já. Pô, queria um... Um live vídeo dessa música, agora, na minha mesa. Se elas postarem, pô, não postam até aqui vídeo, né? Por que não? Chew em mim, chew em mim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, eu quero me colocar numa sinuca de bico aqui, que eu não precisava. Esse é meu álbum favorito do Expo? Cara... Hum... Cara... Vamos lá. Ele... Ele tem titles. Titles não, porra. Titles só tem uma. Ele tem quatro músicas que eu gosto pra caralho. Tá ligado? O que são as quatro primeiras. O meu álbum favorito do Expo, que é o Savage, ele tem três. Que é Savage, que é Yep Yep e que é Lucid Dream. Só que Lucid Dream tem um peso muito grande. Eu acho que Lucid Dream segue sendo minha música favorita do Expo. Então, porra, eu não sei, mano. Eu. E eu gosto muito de iNerd, mas ela não chega no tanto que eu gosto dessas três também. Cara... Puts, velho. Cara, eu acho que esse é meu álbum favorito do Expo, tá? Eu acho que esse é meu álbum favorito do Expo. A minha música favorita de todo o álbum é Thirst. Em segundo lugar, eu fico de Spice. Em terceiro lugar, eu fico de Welcome to My World. Em quarto, do que eu gosto, hein? E não do que é melhor. O que é melhor é gosto. Deixa pra crítica. Eu não sou crítico. Eu só sou um cara que ouve no K-pop. Em quarto, é Salt and Sweet. Em quinto, Till We Meet Again. Em sexto, I'm Unhappy. Essa é a minha ordem de músicas aqui. Eu queria me desafiar ainda mais. Eu não sei porque eu tô tão louco. Mas se eu tivesse que ranquear as músicas, as minhas titles do Expo, né? Eu esqueci de fazer isso na title, mano. Enquanto a gente ouvia a title. A gente tem o quê? A gente tem Black Mamba. A gente tem Ness Level, né? A gente tem Savage, Girls e agora Spice, né? A gente tem Forever e Dreams Come True. Forever não é uma música que eu nunca boto pra tocar. Já Dreams Come True eu gosto pra caralho. Mas eu não gosto de botar essas músicas aqui no mesmo patamar que as duas. Porque Forever foi uma música que não foi promovida da mesma forma que as cinco primeiras. E Dreams Come True é um remake. Um remake que eu gosto pra caralho. Eu gosto mais do que a música original. Mas que, porra, ainda assim eu não gosto de comparar. Então, por mais que essa semana tenha saído as próprias membros comparando, né? Mas vamos lá. Vamos comparar aqui. Cara, quais são as músicas do Expo que eu mais gosto, mano? Contra tudo e contra todos. Até mesmo contra mim mesmo. Porque nem eu acredito que eu vou dizer isso. Eu acho que a minha música favorita do Expo é Savage. I'm a Savage. É, tipo, eu gosto muito de Savage. Eu fico maluco ouvindo Savage. Caralho, eu fico... Porra, meu Deus do céu. Eu fico... Beira a falta de insanidade quando eu escuto Savage, mano. Em segundo lugar... Cara, pra eu não ser muito emocionado hoje... A vontade é botar um Spice aqui, tá? E pode ser possível que um D-Spice seja a minha música favorita. Dentre as titles, tá? Mas pra eu não botar um Spice aqui em segundo lugar... Cara, eu vou botar... Eu vou ser esse maluco. Eu vou botar embaixo, mas eu vou dizer aqui que tá empatado. Tudo bem? Eu vou botar Neste Level e Spice empatados aqui em segundo lugar. Cara! Em terce... Em quarto, né? Lugar. Porque aí pula o terceiro lugar. E eu vou botar... Eu gosto mais de Girls ou de Black Mamba, mano? Porque é que eu gosto mais de uma que a outra. Não é por muito, não, mano. É por bem pouco, cara. Eu vou botar... Eu vou botar Black Mamba. Eu vou botar Girls em último, né? Quase que me contradizendo aqui. Eu gosto muito de Girls, cara. É bem... Tem parelho. Mas eu vou botar em último aqui. Estou assim, hein, mano? Estou assim. E vocês? Deixe seu rank aí no chat. Deixe. Cara, eu gostei desse comeback do Expa, viu? Pô, Dona Jay-Z, também conhecida como minha mãe, ficaria muito feliz se tu deixasse o like aqui antes de sair. Tem como fazer esse agrado? Vamos lá? E aí